Olá gente, estamos aqui fazendo uma bota turística desta feita passando aqui nos prazeres. Prazeres, temos uma interação aqui, o Viajo Salgado, lá no Engenho de Sampaio. E vamos passando agora, o grupo de turistas vão ali na frente, e nós vamos passando agora no Rio Pajéú, certo? Rio Pajéú aqui nos prazeres. Seu corpo é um pecado perfeito. Como é que eu vou pro céu desse meio? Se seu corpo é um pecado perfeito. Olha o Rio Pajéú aqui, gente, olha. Passa por aqui, tem água empossada. Muito maravilha. Aqui no, como a gente chama, João de Xixica. Veja aqui o outro lado, né? Que é quando ele vai descendo em procura do Querquerer. Muito capim de planta aqui, ó. Onde ele passa é deixando riqueza. Olha essa planta, o Mulungu. Essa outra planta aqui, muito carregada. O corpo é um pecado perfeito. Legal? Uma maravilha, gente. Olha só a relíquia. Eita! É riqueza demais, ó. Quando ele passa é deixando riqueza. Por isso que a gente tem que preservar ele, cuidar, ó. Ali você tá vendo mergulhão, galinha d'água ali, ó. Nesse pouquinho d'água que represa aqui. Deve dar pra sair molhada, né? Vamos nós. Vamos seguir agora. Ver se acompanha o pessoal. Que vão aí na frente. Vamos fazer nossa visita. Aqui é a casa de um xixi, ó. Açando aqui de frente. Aqui, ao lado esquerdo, ficava a casa onde era a casa do seu Adhemar, do pai do Aldinho, do acordeon. Açando muito catabinho. Tá até difícil de fazer o trabalho, mas nós vamos. É isso aí. Parece um xixi, ó. Para lá. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. E no teu destino, no entanto estou aqui O que fizeram com a junta de pulmão Da direita um tem manso, da esquerda um cantará Eu não consigo esquecer tua cantiga Faz parte da minha vida, que saudade perguntar Corri o mundo montado na fantasia Eu não venho ao meio-dia, na sosa da emoção Em genio velho, tão cansado e solitário Eis para mim o rosário, que não sai da minha mão Em genio velho, tão cansado e solitário Eis para mim o rosário, que não sai da minha mão Tudo com o velho na frente Aqui passando um riachinho No entanto estou aqui O que fizeram com a junta de pulmão Da direita um tem manso, da esquerda um cantará Eu não consigo esquecer tua cantiga Faz parte da minha vida, que saudade perguntar Corri o mundo montado na fantasia Eu não venho ao meio-dia, na sosa da ilusão Em genio velho, tão cansado e solitário Eis para mim o rosário, que não sai da minha mão Em genio velho, tão cansado e solitário Eis para mim o rosário, que não sai da minha mão E aí E aí E aí É, acabamos de passar aqui na casa de Gilberto Paulo, no sítio Silveira, que a gente chama Silveira, o nosso carinho Silveira, né? Nós morávamos, acho que nasceu aí o poeta Zezé da Loteria, né? Nós já estamos aqui chegando no Juá, né? Aqui fica o logradouro, a nossa direita ali é a entrada do logradouro que a gente passou E aqui, aqui nós vamos chegando no Juá Essa é a entrada do Juá, tem as logalinas em frente E o assunto do Juá, vamos passar em cima do palco do assunto Pra poder chegar no Viagem Salgado, né? Vai ver nosso amigo Zé da Bolacha Zé Cutila, o Messi O Messi, que a bete O Messi, que a bete O Messi, que é esse aninho, é tão transparente Que dá pra ver Se seu corpo é um mercado perfeito Como é que eu vou, meu Deus me ver Se seu corpo é um mercado perfeito Como é que eu vou, meu Deus me ver Olha, essa aqui é a entrada que dá para voar ali, vão dar as entradas, né? E aqui nós vamos, já descendo o morro, para chegar no assunto do voar. Vou mais devagar agora, eu vim apressado porque estava sem acompanhamento, tentando acompanhar o pessoal para não perder a chegada lá, viu? Vou mais devagarinho ali. O celular não para. Aqui nós pudemos ver uma imagem boa do assunto do voar, né? Não sei se ele pegou água esse ano. Amigo, vem saindo da propriedade, vai para casa agora, vou comer o... Daqui, eu já estou vendo a água do açude. Esse açude dá do tamanho que o cabra quiser, ele dá para vir para cá. Dá para fazer um açude aqui que ele não enche nunca. Eu trabalhei nesse açude, na construção dele, na emergência de 81 para 82. Final de 81, início de 82. Foi seco também. Eu vinha todo dia para cá. Nós vinha de bicicleta. Depois o Zé Corne inventou uma história de vina no carro e nós pagava por mês. Aí eu peguei a... A gente começou a vir, eu e o Marco, meus irmãos. Trabalhar para dar comida esboladinha, né? Nossos irmãos. A gente trabalhava... Agora, onde tem um açude, é uma diferença, né? A gente tem que ver a diferença logo. Olha... Olha aqui o açude. Olha... O senhor está vendo lá as galinhas d'água, né? Olha... Muita água tem por aqui ainda, ó. Então... Isso é uma... Uma relíquia. Né? Então, um açude é uma riqueza. Onde tem um açude, a riqueza é grande. Olha aqui detrás do açude, como é que fica. Olha... Está vendo? Descendo de mundo abaixo aí. Onde o seu aviso está a alcançar aí, ó. Você vai encontrar riqueza, né? Olha... Capim, cana, fruteiros, tudo do mundo. É isso o açude. Por isso que é importante a gente fazer um açude, né? Ó... Passarinho catando. Qual a alegria? E vamos seguir nessa viajça, né? Nós vamos vamos embora e eu não chegava na hora. Olha aqui, aqui é o grupo do Joao. O grupo que funcionou um ano ou dois, uma coisa assim. Que fica aqui nas proximidades da casa do Zé Adalberto. Nosso poeta, onde nasceu e que ouço o poeta Zé Adalberto. É que fica... Vamos passar de frente a gorinha, né? Onde ficava a casa... Sai só as ruínas agora, né? É a casa do poeta Zé Adalberto. Isso aqui ainda é ruínas agora, né? Nós vamos agora postando no Riacho Salgado. Quando o marmeleiro está derrubando as folhas. A Caatinga, de modo geral, né? Está derrubando aqui para proteger. Olha aqui, olha aqui, mais moradas por aqui. Não sei exatamente os nomes das ruínas das casas. Porque são casas que não são antigas. Nós já abatemos aqui dentro da propriedade do Sampaio. O pessoal já está chegando lá. Vamos dar uma coisinha para nós. As bolas não caindo na estrada, olha. Sabe de ir para o pai? Eu tiro. Se eu atirar, eu não atiro. Andar com bola no carro. Dentro de um... Cheio de garrancho nas beiras da estrada. Um chicorinho. Ó, o chicorinho, quando um gico. Aí, manda lá, urina. Olha. Olha o sequidão aqui. aqui creio que já estamos aqui no viagem salgada não sei bem onde é a divisa mas aqui já estamos nós vamos para o engenho de Sampaio mas até na ruagem nós vamos fazer olhar o Zé Cutila, o Zé da bolacha que ele faz bolacha lá também a rapadura lá depois pega a rapadura da rapadura e faz bolacha Muita vegetação por aqui, recentemente teve um fogo tem uma vegetação dessa, o fogo vai longe né aqui é tudo de família Sampaio por aqui e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL